O que é que fazes quando tens sede? E quando tens frio? Em Programação, também existem situações que desencadeiam ações, chamam-se eventos. Por exemplo, quando carregas no botão direito do rato, aparece no ecrã uma janela de opções. Ou quando carregas no botão Run, o código que programaste ganha vida. Em Programação, consegues fazer com que o teu programa responda a um gesto ou movimento correndo o código associado a essa ação. Os eventos são extremamente úteis para interagir com o teu programa. É por isso que quando carregas na tecla da seta esquerda, a personagem mexe-se para a esquerda, ou para a direita, ou para a direção que quiseres. Tu é que decides com o teu programa. As possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas. Obrigado.